Olá, eu sou Gabriela da Cunha e esse é o Minuto Futura. Os sintomas provocados pelo novo coronavírus podem ser facilmente confundidos com os de um resfriado ou de uma gripe. Por isso, o Ministério da Saúde divulgou um material informativo para diferenciar cada uma das doenças. No caso de Covid-19, os sintomas mais comuns são febre e tosse seca, que começam de maneira leve e vão ficando mais severas. Mas os infectados também podem apresentar dores na garganta, na cabeça e mal-estar. Já no resfriado, o mais frequente são espirros, coriza, dor de garganta, além de tosse leve. Enquanto na gripe, o comum é sintomas que começam de maneira brusca, como cansaço, febre e dores no corpo. Embora as três doenças tenham características parecidas, é importante ficar atento e bem informado para saber como agir. Caso você ou alguém próximo apresente sintomas de infecção, procure o posto médico mais próximo. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima!